Música Penedetelele autoriza a comunidade a estudar da lona no paracareta-at e a estrada público. Comandante Trânsito Segurança Roda Viária Nacional, Superintendente e Assistente Luís da Costa, o seu moto atulabele utiliza a estrada pública o rádio da lona no paracareta-at e a estrada-ninim também prejudica o movimento. Forma a família Siracatá, primeiro, a atulabe utiliza a via pública, a estrada pública, durante a lona no paracareta de Liliu, a capital de Liliu, tem que ralar a carta da usatriação para o trânsito nacional, primeiro. Segundo, em duração de tempo, o Mose e Itafó, o Lavele Cleurliu, máximo lorontolo. Depois, em lorontolo, tem a ser, tem a ser, a família Siracatá, parentes Siracatá, que não é que usa via pública, a estrada pública, a atulabele, a saia filofalete para a estrada pública, via pública, e o Mose e Itafó utiliza. Também é que lamenta só em Siracatá, a atulabele informa a oportunidade de agrar, a atulabele informa para a comunidade, a Nibemak, que é a capital dele. Nós temos o município de Siracatá, a atulabele informa a comunidade, transporte privado, transporte público, a atulabele informa a atulabele, para a estrada pública, a atulabele muda. Se quando a atulabele informa, pronto, transporte hiracné, a atulabele informa a atulabele, a atulabele informa a atulabele, a atulabele informa a atulabele informa a atulabele. que continua para ocupa a estrada pública, onde loriba só é e a centro lixo ativa. João Carlos Tomás Soares, Xemén.